E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo dessa vez galera O vídeo de hoje aqui é sobre FIFA 15, como vocês estão bem vendo aí pelo título do vídeo obviamente né Vamos continuar aqui o nosso modo carreira, esse aqui é o quinto episódio se eu não me engano Então se você ainda não conferiu os últimos cara, só dá uma clicada aí, não custa nada, dá uma olhada E depois deixa nos comentários aí o que você tá achando do nosso modo carreira Se você tá gostando, se tem alguma coisa que eu possa melhorar, alguma dica, beleza? Então vamos aqui, eu vou mostrar como de costume pra vocês qual que é o nosso time Lukaku, Heitor, McCarty, Pienaar, Miralas, Barry, Stones ali com Yadiel que eu acho que se fala Eu acho que não se pronuncia aquele J, mas eu não tenho certeza Coleman que tá acabado ali, é Benz que é o nosso cobrador oficial E o nosso querido goleiro Howard né, excelente goleiro aí Mas enfim, vamos lá então, a gente vai jogar agora contra o Crystal Palace pela Copa Capital One Sem te perder, a gente tá eliminado, portanto não vamos dar mole hein E o juiz vai apitar galera, tá valendo aqui o nosso jogo contra o Crystal Palace Pela Copa Capital One E vamos tentar ganhar deles aqui pra gente conseguir passar de fase E olha só, roubou a bola ali o time do Crystal Palace Howard na bola, que defesa do nosso goleiro hein Tudo bem que foi em cima dele, mas não deixa de ser uma linda defesa Olha só, vem chegando o time do Crystal Palace Pra fora, eu não acredito cara, eu não acredito Tirou ali o lateral, cruzou na cabeça e ele errou Sorte que o time dos caras é muito ruimzinho Se esse time fosse um pouquinho melhor já teriam aberto o placar e a gente estaria ferrado Vai chegando, cortou pro meio Quem vai chegar com ele, que bolão pra miralas Ah, pra fora galera, eu me precipitei Devia ter continuado com a bola ali Eu tava na cara do gol, mas olha só onde que essa bola passou Quase que a gente consegue abrir o placar aqui no estádio do adversário Olha só, vem chegando o Piena Ah, será que ele arrisca daí? Será que ele arrisca daí? Olha o chute! Uh, tentamos arriscar pelo menos de longe E a bola não passou tão longe assim não, hein Olha só, o Crystal Palace tá dentro da área Atira daí! Nossa, essa bola batendo travessão Meu pai do céu, cara Se essa bola entra, a gente tá frito, sério E o Juiz Apita galera, fim de papo A gente só empata no primeiro tempo Vamos tentar fazer pelo menos um golzinho aí na segunda etapa Olha só, vem chegando o time do Crystal Palace Tá sozinho Tá sozinho, mas ele vai chegando Chutou! Howard, que defesa, hein Eu já achei que tava acabado já no lance Mas ele conseguiu sair bem ali da defesa Olha só, vem chegando o adversário Essa bola passa muito perto, cara Olha só Nossa, cara A gente tá dando mole Daqui a pouco eles vão conseguir fazer um gol E a gente não vai poder fazer mais nada, hein Olha só, vem chegando o Crystal Palace Em cima do Howard Nossa, o goleiro faz uma defesa bem tranquila O problema é que eles tão chegando, tá vendo? Eles tão chegando E se eles fizerem um golzinho vai complicar muito a vida da gente Olha só, vem chegando o Crystal Palace Aí não Mais uma vez eles chutam pra fora E a gente vai se complicando aqui nesse jogo, hein A gente vai se complicando Daqui a pouco eles vão fazer o gol E vai ficar difícil Eu tô avisando A gente tem que tomar cuidado Olha só, Lukaku já vem trazendo a bola Vem trazendo a bola Cortou pra dentro Olha o golaço! Gol! Do Everton! No finalzinho, Lukaku pra matar o jogo Olha que jogada sensacional Driblou dois E chutou na saída do goleiro Que golaço 1x0 Everton Pra gente abrir o placar E vamos segurar Porque agora o time deles vai vir mais ainda pra cima da gente A gente tem que tomar cuidado pra não tomar um empate igual os outros jogos Olha só Vem chegando o Lukaku de novo na frente Será que ele marca mais um? Gol! Do Everton! Lukaku mito de novo Vem aprontando Que bolão Olha só Ele chegou na cara do goleiro E dali ele não perde Mandou um foguetão Olha só Sem chance nenhuma pro goleiro E que golaço Mais uma vez Do nosso atacante brilhante É o mito Lukaku é o mito do nosso time E ele aponta Ele tá aqui Ele tá aqui E é por causa dele Que eu espero Que a gente consiga ganhar Mais uma partida Olha só Vem chegando o Lukaku No meio de todo mundo E o juiz apita Galera A gente consegue a vitória Fora de casa Um excelente resultado Pra gente E a gente vai passando de fase aqui Se eu não me engano Eu acho que só tem um jogo Eu acho que é isso sim E a gente consegue passar de fase E vamos ver se a gente vai pegar Ou o Stoke City Ou o Newcastle Na próxima rodada Olha só galera Como é que tá A classificação da Copa Capital One A gente passa ali do Crystal Palace Com dois gols do Lukaku E a gente vai enfrentar O Newcastle Do grande Mr. Mu Eu acho que todo mundo Que acompanha a minha série Conhece o canal do Mu E realmente Esse modo carreira aqui Foi inspirado no canal dele Porque eu via E pensava assim Caralho Que coisa foda Eu tenho que fazer um negócio Foda igual a esse Então é por isso Que vocês estão vendo Esse modo carreira Se não fosse por ele Eu não teria criado Nenhum modo carreira Nem jogaria modo carreira No FIFA 15 Mas enfim A gente vai pegar lá Eu espero que a gente Consiga vencer Que se eles conseguirem vencer Como eu já disse no vídeo passado Eu acho que é um sorteio Que ocorre Lá do outro lado O Arsenal perdeu Por incrível que pareça Eu acho que aquele time lá É o Reading Se eu não me engano É o Reading Ganhou de 1x0 Do outro time Que eu não faço a mínima ideia também O Hull City Ganhou de 1x0 Do Burnley E o Swan City Ganhou de 2x0 De outro time Que eu também Não conheço de cara Ali o Fulham Empatou 1x1 Com o Watford Eu acho que é esse o nome E o Manchester United Ganhou de 2x1 Do West Ham Tá Então essa aqui É a Copa Capital 1 Vamos ver Se a gente consegue Passar no próximo jogo E olha só Galera A diretoria Adicionou 6.600 Que maravilha Agora vai dar Messi Vamos comprar o Messi Cristiano Ronaldo Dá pra comprar tudo Não zoa não Que a gente tá rico Pra caralho Agora Olha só Galera Um jogador Que falaram Muito bem Pra mim É esse Julian Brandt Aqui Do Bayer Leverkusen Eu já vi ele jogando E realmente O garoto joga muito Ele tem um potencial Muito grande Então vamos perguntar Sobre ele aqui E vamos ver o que eles falam Se eles podem liberar Pra gente Quando a janela de transferência Abrir Então como de costume Eu vou mostrar pra vocês Aqui o nosso elenco Não mudou de novo Olha só Vocês podem ver aqui Que o Lukaku aumentou 1 no over dele O Heitor Não sei se aumentou Eu acho que não aumentou O Pienar Não sei também E o Howard Aumentou 1 Desde o último jogo Mas beleza Então vamos aqui O próximo jogo vai ser Contra o FinCity E a gente só busca A vitória E a gente só busca E o juiz apita Galera Tá valendo aqui O nosso jogo Pela Barclays Só a vitória Interessa Novamente Porque sem a gente perder A gente é ultrapassado Pelo FinCity Olha só Da onde que esse doidão Chutou a bola Cara Não quer fazer gol Não quer fazer gol Olha só Que bolão Pra Heitor Já vai chegando Faz o cruzamento Pra Lukaku Meu Deus Lukaku Também não precisa Dar umas cabeçadas Aí Invertendo as leis da física Olha só O escanteio Foi cobrado Eu pensei Que o cara Ia conseguir cabecear Mas sorte Que o nosso goleirão Já tava na bola Olha só A cobrança de falta Pro Swain City Chutou Sem perigo nenhum Howard na bola Tranquilão Olha só O cruzamento No travessão Eu não acredito A gente tá dando Muita sorte A gente tá dando Muita sorte Olha só Pô O juiz parou Nosso contra-ataque Rápido Que vacilo Só porque ele se machucou Na moral Vai se ferrar Olha só O cara já ia roubar A bola ali Pra fazer o gol Mó desgraçado Mas enfim O juiz apita Fim de papo A gente só empata De novo No primeiro tempo Olha só Que bolão Meu Deus Pra fora Que susto A nossa sorte É que eles não Tão aproveitando As chances Cara É sério Olha só isso Chuta A McCarthy Nas mãos Do gol Ah não McCarthy Caraca Cara Pô Vacilou Olha só O chute Vai chutar E tô Por cima Do gol Tá difícil Conseguir fazer Um gol Os chutes Estão saindo Errados Eu não sei O que tá acontecendo Nesse jogo E o juiz apita A torcida Vaia Porque a gente Só fica no empate Mas essa torcida Podia apoiar um pouquinho Também E olha só Galera Essa aqui é a tabela A gente vai ficando Pra trás ali Em sexto lugar Com 17 pontos Logo a frente Vem três times Com 19 pontos O Arsenal O Newcastle E o Liverpool E logo mais na frente O West Browett Com 20 pontos E o grande líder Ali O Tottenham Spurs A gente tem que ganhar Os próximos partidos Da Barclays Senão vai ficar Muito difícil Pra gente recuperar E olha só Onde que tá ali O Manchester City E o Manchester United Por incrível que pareça Eles tão lutando Pra não cair ali É sério Olha só ali Muita doideira De dez jogos Eles só ganharam Um Só ganharam um jogo Impressionante E olha só Galera Sobre o Julian Brandt Aqui do Bayern Leverkusen Eles querem Em torno de 14 milhões e 500 Então Depois que abrir A janela de transferência A gente com certeza Vai mandar uma proposta Pra eles Galera Só de sacanagem Também Vamos perguntar aqui Também sobre o Quadrado Que ele joga muito É sério Eu tenho ele no meu Ultimate Team Ele é muito apelão Cara Sério mesmo Ele corre pra cacete Bom Então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou encerrando Mais um episódio Por aqui Vou mostrar pra vocês Aqui o que a gente vai fazer Nos próximos episódios A gente vai jogar ele Contra o Sandro Beleza Fora de casa Não vai ser um jogo fácil Mas a gente tem que ganhar Com certeza Se a gente não ganhar esse jogo A gente já pode ir esquecendo O título da Barclays Beleza E olha só É um sorteio Que já é feito Nas quartas de final Eu pensei que não tinha sorteio Mas era por sorteio mesmo E a gente vai jogar contra o Hull City Olha que novidade Não é um time tão bom assim Mas a gente precisa ficar ligado Porque aqui na Inglaterra Não tem jogo fácil Mas então é isso galera Se você gostou Deixa aquele like aí Favorito Ah então aproveita E me segue lá no Twitter também Não custa nada Vai tá aí na descrição É só dar um clique Não custa nada Beleza Também não deixe de conferir O canal parceiro Vai tá aí na descrição E aparecendo na tela também É só dar uma clicada Então é isso Valeu E até o próximo E aí E aí